com Deus, o contato com Deus. É impossível você pensar em ter prosperidade, em ter riqueza, se você tirar Deus da equação. Por exemplo, quando vier os problemas, e todos nós aqui, por estarmos nesse plano, estamos condicionados a ter experiências boas ou ruins, na verdade não existe nem boas nem ruins, tudo é experiência de esparquecimento, aí já também tem um novo ponto de perspectiva, que a gente pensa que existe boas e ruins, e não é verdade, tudo é para a gente experienciar para o nosso crescimento, crescimento individual. Então, quando vem os problemas, se a pessoa não tiver alicerçada, tiver o alicerce com um Deus, e para isso é importantíssimo que você tenha um contato com Ele, com Deus o todo, seja o nome que você quiser dar, e aqui não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma energia superior. Como assim uma energia superior? Você pode dar um exemplo prático, para a gente que está assistindo? Posso. Pessoal, eu estava fazendo um estudo de caso para a faculdade, que é analisado, eu faço química, analisado do ponto de vista químico, o DNA. Quando eu estudei o DNA, é impossível você não ver Deus ali. Pessoal, se você for ver o que gera a gente, a gente está aqui, pele, cabelo, coração, batendo, tudo em sincronia, o DNA nada mais é que informação. O DNA é um código. Igual quando tem um código binário do computador, aquilo ali é um código. Não tem matéria ali, tem apenas informação. frequência. E aí, olha só, se você for ver, se você pegar apenas para poder estudar o DNA, um DNA só, lembrando que você tem vários, o DNA, quando ele vai se aglomerando, ele forma cromossomos, e você tem vários cromossomos no corpo. Se você pegar apenas um DNA, você vai ver que nessa cadeia de DNA, você tem um acervo de informações que equivale a várias bibliotecas e livros de informação. Tudo acontecendo de forma sincronia, de uma sincronia absurda. Você vê lá a ademina, se liga com a patimina, e assim vai sincronizando por atração magnética que vai se formando o DNA. Aí ali tem outra cadeia que vai formar o RNA, que é o processo de transcrição. Transcrição vai para o processo de tradução. tradução vai ter o ribossoma que vai começar a formar as proteínas, forma aminoácidos, depois forma proteína, que é uma substância complexa. As proteínas começam a se formar tecido, começa tudo acontecendo de uma forma de sincronia. Uma quantidade de informação que mesmo depois de 40 anos de estudos, não se... é... sabe-se muito pouco a respeito disso ainda. Para você ver o volume de informação. o volume de informação é tanta que tem dentro do nosso DNA uma coisa microscópica. É tanto que os cientistas acreditam que o nosso DNA tem toda a informação do universo para a formação de tudo. Dessa informação que o DNA pode formar galinha, cachorro, árvore, tudo. Tudo que a gente imagina. Você vê, o nosso DNA comparado com o DNA de um rato é de 99% de igualdade. Olha a diferença nós para um rato. De nós para um rato. É muito grande. Então, assim, não ver uma energia superior que organizou isso tudo e ter esse volume de informações já tudo codificado, tudo certinho, tudo em sincronia, né? Eu não consigo ver outra possibilidade a não ser um Deus. Só que eu não... Eu, particularmente, Tiago, não preciso desse tipo de exemplo para poder testificar Deus. Eu sinto Deus. Eu já tive contato com tudo. aí muda... A tua perspectiva muda muito quando você já tem um contato direto que você conhece, você não ouviu falar. Então, assim, a energia da atração, a lei da atração, a lei da mecânica quântica são ferramentas, assim como já foi codificado o nosso DNA, assim também essas informações já estavam codificadas no momento que você nasceu. Então, a lei da... Obrigado.